Olá senhoras e senhores, eu sou Maurício Meirelles Emily Meirelles, né? Porque a gente fica casado E a gente tá tentando ajudar as pessoas nessa quarentena Casais que estão passando por problemas na quarentena Mandaram pra gente via Instagram Algumas dúvidas que eu e a Emily com 17 anos de matrimônio Na verdade de conhecimento, de casamento, namoro, tudo junto A gente vai tentar solucionar a vida de vocês Com situações e ideias bem bacanas Pluma Pluma? O nome dela é Pluma, vamos respeitar? Mas é um anime? Não Problema de casal é conviver Hoje brigamos porque eu quis fazer frango desfiado pra deixar congelado E ele disse que não era hora pra isso Qual a hora então? Estamos 24 horas por dia sem fazer nada Estamos o dia todo sem se falar por isso Caralho, isso é verdade Porque antigamente Antigamente as tretas eram por motivos sérios Traição Hoje não tem mais traição porque as pessoas não estão saindo Então a treta hoje é um frango desfiado Que ela queria muito fazer pra congelar E ele falou não Aí ficava um dia inteiro sem se falar Eu vou jogar a real pra vocês O relacionamento, a Emily sabe muito bem disso A gente tem uma vontade de querer brigar A gente quer brigar A gente só precisa de um motivo Ainda mais na quarentena a gente quer brigar muito Não, mas a gente já tem um motivo pra brigar A gente já quer brigar Eu quero hoje Só te conviver Brigar, quero brigar Terça, futebol, quarta, brigar A gente quer brigar Só que a gente não tem muitos motivos Então a gente cria os motivos Quando a pessoa tá trabalhando muito Um motivo é o trabalho Sim Quando a pessoa tá muito no WhatsApp Eu tenho um motivo Quando a pessoa tá fazendo a mesma coisa que você Você joga pro frango O frango desfiado O frango desfiado jamais seria um problema Não Antes da quarentena não seria Hoje é frango desfiado É um problema Puta treta Então, primeiro Eu quero saber a sua opinião sobre o assunto Eu compreendo Eu acho que realmente A gente tá passando por momentos Que a gente fica Buto com tudo Pra mim é um saco cozinhar Eu fico puta já de estar cozinhando Se você falar um A Pra mim a hora que eu estiver cozinhando Eu vou chutar tua cara Isso é real Então assim Eu compreendo Eles querem brigar Mas é porque a gente tá muito Irritado com essa situação De ter que ficar em casa o dia inteiro Não é fácil Então eu compreendo a situação Eu acho que É pedir Que no momento que ela estiver cozinhando Ele não fale nada A dica que eu dou É cozinhar no dia seguinte E faça um prato pior Porque aí você vai dar motivo Pra ela reclamar E falar E agora? Não era melhor eu ter feito O objetivo do homem É você fazer De uma forma indireta Que a mulher Faça aquilo Que ela não tem vontade De fazer Eu já fiz isso muito com você Por exemplo? Ah muito Por exemplo Eu quero Jogar futebol Terça noite É um motivo pra brigar Porque você não quer Eu tô com o Gabriel Não sei o que Então eu sei que você quer ver O filme do Aladdin O que eu faço? Eu já ligo pra você Com o ingresso comprado E falo Emily, comprei o ingresso do Aladdin pra gente Você vai ficar mó feliz Que legal Tá Chegando do futebol Eu te entrego Você não tem motivo pra reclamar Porque eu comprei o ingresso do Aladdin Quer ver outra coisa que eu faço? Faço muito Lavar a louça Eu lavo mal De propósito Porque minha mulher Ela pega Ela olha e fala Nossa Tá sujo Nem vou pedir pra ele amanhã Amanhã eu lavo Porque o mal não tem condição Entendeu? Porra Você faz isso de propósito? Às vezes eu faço Hoje eu tô Agora Você lava uma louça É uma merda Mas agora eu tô lavando bem Porque agora é um objetivo legal Hoje lavar a louça É um dos melhores Afazeres da casa Tá Então vamos melhorar A dica que eu dou é Coloca sal e pimenta À vontade Na sua comida A ponto da sua mulher Olhar e falar Hum, acho que eu vou fazer O frango desfiado Fagner Lopes Olha Fagner É Compaixão por você Tamo junto amigo Ele falou que o problema dele é Cuidar de duas crianças Enquanto trabalho remotamente Não vale sugerir aplicar o modo Nardone Hein Como se eu fosse sugerir Olha, mate a sua criança Cara, é difícil trabalhar remoto com criança Cara, a gente fez a call hoje É Cangada e acordada É denso Não dá Não dá Eu queria que o pessoal da edição Botasse como é que é trabalhar com criança Ele deixa as duas crianças o dia inteiro com celular Com tablet Foda-se enquanto ele trabalha Porque a gente sabe que a criança vai criar a atenção dele A ideia, eu acho, talvez é você começar a colocar os seus filhos no seu trabalho De forma que eles são subgerentes Ou seja, você é o gerente O seu filho menor é o subgerente E o outro é o diretor regional Alguma coisa do tipo Interessante Você coloca eles dois Eles vão adorar Porque vai ter o computador Vai ter uma brincadeira E você passa funções E no caso, você com o tempo Pode até parar de trabalhar E as crianças fazerem As funções que você deveria fazer Interessante Hoje eu fiz isso com o Gabriel Você não percebeu? Uma hora que a gente estava na reunião Falei, olha aqui o Gabriel Vou ter ele Fica olhando Fica quieto Ele só tem que participar da reunião Às vezes o seu filho quer participar de uma reunião Terra Média Cervejaria Um abraço aí Terra Média Cervejaria Maurício Meu maior problema na quarentena É um local seguro Para desolvar o corpo do meu marido Pois depois do quarto dia de quarentena Eu não aguentei ele 24 horas por dia Vendo Naruto e surteio Não me julgue Você acha que eu coloco na banheira E uso ácido Ou tomate doida E escondo o corpo no quintal Apesar de já estar manjado E ser o primeiro local Que a polícia vai procurar É uma boa questão Ela assiste série pra caceta Gostei Eu acho que a polícia nesse momento Ela não vai invadir A polícia está vivendo casos de quarentena Eu acho que a polícia entraria daqui a um tempo Daqui a um mês talvez Mas o ácido vai te atrapalhar um pouco Minha querida amiga Porque você vai ter que comprar o ácido E consequentemente Não pode sair Não pode sair de casa Eu acho que enterrar o marido no próprio gramado É uma solução viável É muito batido mesmo É batido Mas ao mesmo tempo distrai Em época de quarentena Você cavar um grande buraco Ah, leva um tempo Leva um tempo Você distrai Pode ser O corpo decompõe De uma maneira Sim Você vai lá Acompanha Ver como é que está acontecendo Você usa os dejetos do corpo Pra fazer adubo Você pode plantar outras coisas Eu acho que assim A gente vai ficar nisso Até eu tenho uma previsão De até julho de agosto Meu pai São dois meses Que dá certinho Pra ninguém sentir falta Até porque Viver numa quarentena Ninguém sente falta É uma vantagem Porque o pessoal do trabalho Não vai falar Cadê o Marcos? Tá na quarentena Mas e depois Que voltarem a trabalhar Cadê o Marcos? Aí Mas aí A quarentena Deixou ele louco Ih, ele saiu andando Marcos deve ter ido Pra Dubai Ah, ele saiu andando É bom Qualquer coisa Ele surtou E saiu andando A dica que eu dou é Se é pra matar É agora Posso só fazer uma pergunta O que é Naruto? Naruto é um desenho Que se eu começar a assistir Você vai fazer igual a ela É putaria? Não, não É o contrário Se ele estivesse vendo putaria Ela estaria feliz Júria? É um japonês Tem uns mongol Ele é um retardador Eu entendo ela Eu tô do lado dela Inclusive É, eu não tô julgando Mas ela como eu tava não É, é desanimado Ok João Marcos Tô com puta B.O. Minha mina quer que eu vá na casa dela Meu pai tá na boia Na noia deve ser Na noia Que tudo passa coronga, vírus E tá embaçado pra eu sair de casa Rabinho, um grande abraço Você que tá escrevendo Minha mina Já ameaçou A mina Deiti um puta Ele fez um xizinho Já ameaçou terminar comigo E assim tô perdidaço Com essa porra de quarentena Não sei se vou lá ou se fico aqui É uma boa questão Eu não entendi A mulher Muita gente deve estar passando por isso A mulher mora com o pai Não Ele mora com o pai E namora Tem uma namorada Sim A mina quer que ele vá pra casa dela Mas o pai não quer deixar Porque ele vai voltar Entendi E ele deve ser grupo de risco Deve ser um velhinho O coronavírus nada mais é do que uma DST Que você passa pra família inteira Porque uma coisa é DST Ele vai lá e transa Pegou o bichinho Ele vai passar a sua pra outra Que tá com, né? Isso, só na das transas Agora o pai não pode passar pelo problema De ele ter tido Contato Contato Ele foi lá, transou Foi Não precisa nem transar às vezes Se encontrou um porteiro Abraçou um porteiro Passa pro velho e mata o velho Eu acho que a grande preocupação É matar velho Né? Atualmente Eu acho que Se ele tenta contornar Essa situação com a namorada Tipo, ah, vamos fazer umas lá Fazer, não sei, uma coisa mais Uma live? Uma live não Uma chamada Vídeo Enfim E se não rolar Ela ainda ficar brava Ficar puta Não quiser Precisa de ver Precisa de ver Ele inventa uma história pro pai Mas sabendo Corre o risco de passar coronavírus pro pai Eu acho o seguinte Ele tem que aceitar o risco Dependendo o que essa mulher Faça com você sexualmente na cama Foda-se o seu pai Mata Rafa Borges Avisa pro meu marido Que quarentena não é lua de mel Ah, ele dormiu Ele precisa botar o pau pra cima? Ele tá relaxadinho Ah, Rafa falou Avisa pro meu marido Que quarentena não é lua de mel Não entendi Ele quer transar toda hora? Eu acho que sim Ou ele tá querendo gastar Com... Champanhe O que é lua de mel pra cada um? Chamando pessoas Galera, vou pra lua de mel Festa antes de ir pra lua de mel É muito engraçado, né? Que as pessoas falam assim O casal agora tá transando O solteiro que se ferrou É mentira É mentira É mentira pra todo mundo É mentira É mentira Eu vou falar porque A gente fala que tá transando Porque a gente quer falar Dormir, acordei Minha mulher trampou em cima de mim Não tem Nenhuma mulher tem vontade de transar Num período Onde ninguém tá conseguindo ter Vontade de fazer qualquer coisa Tá bizarro, né? Eu não sei Eu tô falando por mim Por você Não sei se a galera tá agora brava Mas assim Aproveite, cara Né? Eu acho que é uma coisa legal Até porque Quando você casar E viver uma lua de mel De fato Não vai ter Sabe que essa mulher Eu tô com raiva dessa mulher É uma mulher que tá assim Sabe com a pergunta dela? É mais ou menos assim Maurício, me ajude Eu estou com muita comida aqui Muita comida Eu queria comer Mas eu não queria comer tanto Não é Eu vou interpretar como eu interpretei Ela falou que o cara Quer transar toda hora Não tamo na lua de mel Entendeu? Uma lua de mel Transa toda hora? Ah, tem uma obrigação de você transar mais Emily Não, Emily Você acabou de Você comprou uma viagem pra Veneza Você quer transar ou ver o bar? Eu quero ver o bar Eu vou ficar a vida inteira com você Não sei, é o estereótipo da coisa É burro É burro quem ficar transando na lua de mel A lua de mel funciona e dá a volta Aí transa e dá a volta Não vai ficar transando no quarto Porque se fosse transar a lua de mel Vai pra Osasco Fica lá transando Porque a lua de mel pra transar O lugar não pode ser bom Tem que ser ruim Pra te fomentar Fica no hotel No mínimo lugar chuvoso Ubatuba Tá chovendo Vamos transar Agora tu vai pra um lugar Gastou em euro Cinco reais o euro Pra tu ficar no quarto Não, não De forma alguma Burrice De forma alguma Mas Ela pode inventar Desculpas como a gente faz Histórias Qual desculpa que você geralmente usa Quando você não tem? Ah, várias coisas Meio óbvio O que você já usou? Óbvio De toda mulher De sempre Dor de cabeça? Cansada Dor de cabeça Ontra você estava cansada E outro dia eu estava com dor de cabeça Pois é, senhoras e senhores Estamos passando por um problema A gente precisa do dólar Existiria uma forma Muito mais fácil De eu e a Emily Ganharmos dinheiro Afinal estamos trancados E temos uma câmera Que seria o X-Videos Mas a gente está casado A gente não tem mais Essa coisa né De gravar E tal A gente tem uma criança Ia ser uma merda O nosso X-Videos A gente ia transar O Gabriel Ia aparecer E botar um ônibus Na nossa frente Um Uber no meio Um Uber no meio Não daria pra fazer isso Então a gente está fazendo Vídeos como esse Não sei se isso pode virar Uma série ou não Conteúdo na quarentena Todo dia praticamente Tem aqui Ajude a gente assistindo Compartilhando Curtindo Ou escrevendo aqui embaixo O que está acontecendo De mais merda Pra você na quarentena Que eu e a Emily Talvez vamos analisar Obviamente Que se for relacionado A coisas mais de casal Você fala Eu não consigo ligar O League of Legends Eu vou falar Eu nem sei o que significa isso Tá bom? Um abraço pra vocês Por favor Só curtam Ajude a gente Talvez eu vá me separar E aí vou rachar metade Do meu dinheiro Ah é? Tá bom Eu vou me separar metade